Olá, eu sou a Bíblia Jampaklal, do Victoria Care Center e do Jôteo Vá Parivar. Covid-19 teve um impacto muito grande na comunidade portuguesa. Muitos de nós perdemos entes queridos e muitos de nós preocupamos todos os dias com amigos e parentes que trabalham na linha da frente, em escolas, na saúde, em supermercados. Mas isto tem de ter um final. E a única maneira de parar com a pandemia é sendo vacinados. Tem havido muita informação falsa divulgada sobre as vacinas, mas aqui estão os factos. As vacinas são seguras e ajudarão a salvar vidas. Apanhar a vacina não lhe dará a Covid. Não há produto de origem animal em nenhuma das vacinas. Todos os líderes religiosos de diferentes comunidades aprovaram as vacinas. Todas as vacinas passaram por testes e processos de manufatura e aprovação rígidos e são completamente seguras. Só vamos conseguir acabar com esta pandemia se todos nós contribuirmos sendo vacinados. Quando você receber o seu convite ou mensagem, por favor, marque e vá tomar a sua vacina. Eu já recebi a minha primeira dose. Espero que você também já tenha ou que a receba muito brevemente. Obrigada. Bem, haja.